Você quer criar arte aí pro seu Instagram, design, fundo, botar ali uma logo, botar um texto, uma postagem? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso rápido, fácil e simples aqui no Photoshop 2020. Solta a vinheta! Bom, eu sou o Matheus do canal TechTezbo e esse canal agora que você está. Além disso, se você não é inscrito, se inscreva, clica no like aí se já curtiu o vídeo. Impossível não gostar. Eu troquei tudo, que doido. Mas beleza, galera. No vídeo de hoje que você viu no começo, eu vou te ensinar a fazer um design aí pro seu Instagram, nas postagens. Design ali de fundo, padrão aí pra suas postagens, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo. Aqui eu vim em arquivo e fiz em novo documento. Aqui no título, a gente vai botar design e aqui na largura, a gente vai usar a configuração mesmo de pixel. E a gente vem aqui na largura, a gente vai botar 1080, 1080 e aqui na altura 1080, tá? Automaticamente ele vai para a orientação retrato e na resolução aqui eu vou botar 900 pixels por polegada. As cores RGB, porque é pra internet e 8 bits. E a gente dá um OK. Aqui a gente deixa transparente mesmo e aqui a gente dá um Criar. Aí ele vai criar aí o tamanho aí da nossa postagem, tá? É o seguinte, eu vou querer o fundo. Um fundo meio cinza com branco, saca? Aqui no cinza aqui embaixo, ele vai subindo aqui pra branco. Você pode vir bem aqui nesse baldezinho, que é a ferramenta de lata de tinta. Vem e você clica aí, tá? Ele vai pintar de qualquer cor normal. Agora a gente tem uma roupa, a gente faz uma sobreposição de degradê. Duas vezes aqui do lado, você clica, tá? E aqui a gente vem em sobreposição de degradê. E aí ele fez aí um degradê já padrão. E a gente aqui, nesse lado, a gente vai botar uma cor escura, que é um cinza, meio cinza, ó. Tá vendo ali? Meio cinza. E aqui um branco. Do outro lado aqui um branco, tá? Vai ficar mais ou menos desse estilo. E a gente vai dar um OK. A diferença vai ser pouca, tá bom? Mas vai ficar legal. Aqui a gente vem linear mesmo e aqui a gente escolhe o ângulo, ó. Vou botar aqui um ângulo 100 graus. 100 graus, eu vou dar um OK. E ele ficou aqui embaixo, ó. Ele ficou escurinho, um cinza escuro. E aqui em cima um brancozinho, né? E agora eu vou pegar e vou fazer uma curva. Uma curva assim, ó. Dá pra vocês imaginarem uma curva aqui. E uma curva aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui a Pentoo. Essa daqui, debaixo dessa lupa. Ferramenta de Pentoo, tá? E a gente vem criar aqui, ó. Uma nova camada. Você clica aqui na nova camada e ele vai criar aqui a camada, tá? Então eu vou clicar aqui. E eu vou clicar aqui e arrastar. Você clica e fica segurando. Aí ele vai definir ali a curva, tá vendo? E eu vou clicar aqui embaixo, ó. Bem aqui mais ou menos. Tá? E vai ficar mais ou menos desse estilo. Se você quiser mexer, tá? Mexer aí os pontos. Você segura Alt. E ele vai ficar essa... Essa... Aquele traçozinho. Parece uma seta, tá vendo? Aí você clica e você segura, ó. Clica duas vezes, clica uma vez e segura. E vai fazendo aí da sua forma. Tá vendo? Aí nesse aqui você pode pegar, ó. Errei. Você pode segurar o Ctrl. O Alt, quer dizer. E fazer, ó. Tá vendo? E aí a gente vem aqui, ó. E vamos fechar aqui até o outro ponto aqui, ó. Fechou no ponto? Aí ele vai estar criado assim. E a gente vem aqui com o botão direito e criar a seleção. Tá? Em inglês é Max Selection, acho. Dá um OK. E aqui a gente vai pintar de laranja. Eita. Errei aqui. Ctrl Z. Seleção aqui, ó. Ferramenta de mover e a gente move aqui, tá? Deixa eu só pintar logo. A gente vem aqui com a ferramenta de pincel. Escolhe a cor. Escolhi uma cor aqui meio laranja. E a gente pinta, ó. Aqui tá amarelo ainda. Tá vendo? A gente pode aumentar nos colchetes, ó. O tamanho. E a gente vai pintando, ó. É porque eu tô no touchpad aqui do notebook aí. É meio ruim. Tá vendo, ó? Ficou show. Pode fazer assim, ó. Você pode trazer mais pra cá, ó. Aqui é um arquivo, tá? Você pode dar Ctrl T. Rotacionar assim, ó. E aumentar mais. Puxar aqui, ó. Tá vendo? Pode fazer isso. E aqui vai tá o laranja. A gente vai dar um Ctrl J. Ele vai duplicar aqui embaixo, ó. Deixa eu subir aqui. Aqui na camada ele duplicou, ó. Camada 2. A gente pega, arrasta. E bota ao contrário. Segurando o Shift. A gente clica de um lado e joga aqui pro outro. Tá vendo? E aqui a gente joga pra cima. Branco Shift ainda. Joga pra cima. E faz desse lado. Esse lado aqui eu vou fazer menor. Tá vendo? Dá um Enter e vai ficar mais ou menos assim. Show? Conseguiram pegar aí. E você vai usando a sua criatividade, ó. Eu posso pegar aqui uma camada 2. Dar um Ctrl J. Vim aqui e clicar duas vezes pra abrir o estilo de camada. E botar uma cor, ó. Sobre a posição de cor preta. Aí eu dou um OK. Aí essa aqui tá preta, ó. Essa aqui tá preta. Eu jogo embaixo e dá que tá laranja. E aí eu pego a ferramenta aqui de mover. E vou na setinha aqui do mouse. Dá aquele efeito, ó. Ele é feito show. Eu posso fazer nessa aqui também. Ctrl J. Pega essa cópia 3. Dou um... Dou um clique. Sobreposição de cor. Dá um OK. Joga aqui embaixo, ó. Dessa camada 2 cópia. E vem com a seta, ó. Você pode fazer de várias formas. Deixar só ali, entendeu? Você pode dar um Ctrl T e aumentar, ó. Aí é da sua criatividade, ó. Vai ficar desse jeito, hein, tá? E aí é da sua criatividade. Agora essas cópias, ó. Você tem um olhinho aqui pra você saber quem é quem, ó. Aqui é a borda preta. Eu vou botar aqui a borda preta. Ali é o canto esquerdo superior. Canto esquerdo. Essa aqui é a borda preta, canto direito. Borda, canto, direito. Pra você renomear, é só clicar duas vezes em cima do nome, tá? Aqui, cor, laranja, canto direito. E aqui, cor, laranja, canto esquerdo. Tá vendo? E assim a gente vai fazer as bordas. Desse design de borda, a gente pode clicar aqui no primeiro. Segura Shift. Clica aqui no último e dá um Ctrl G. E aqui eu posso botar detalhes do design. E é pra gente não ficar aquela coisa toda aqui. E aqui nessa camada 1, ó. Eu sempre gosto de ajeitar. É o fundo. E agora é só pegar e fazer do seu estilo. O texto que você quiser botar, entendeu? Se aqui tiver muito grande, você pode pegar e puxar, ó. Você pode fazer a alteração. Eu vou deixar mais ou menos bem aqui, ó. Bem aqui, tá? E aí a gente vai puxar. Eu vou puxar uma foto aqui. Eu vou puxar uma foto aqui. Que esse design eu tô fazendo pra uma pessoa. Então, é bom você não copiar, tá? Você faz aí do seu jeito. Aqui, ó. A gente pega aqui. Joga aqui. Deixa eu diminuir mais um pouco. Joga aqui. E aqui a gente bota o nome. O arroba aqui do Instagram. Vou pegar. E aqui a gente seleciona tudo. Aqui é o arroba. Volta aqui. A gente vem aqui, ó. Tem a ferramenta de title. Esse texto, tá? E aqui a gente escolhe uma fonte. Entendeu? Eu vou escolher uma fonte aqui. Legal. Tem uma verdana. Tem um nóquio aqui. Eu gosto do nóquio. A gente clica uma vez, ó. Aí fez ali o texto bem pequenininho. A gente dá o ctrl-v, que é o do que eu copiei. A gente vem na ferramenta aqui de mover. Dá um ctrl-t. E aumenta. Tá vendo? Aumenta. E aqui é o arroba da pessoa, tá? A gente vem aqui, ó. Percebe que fica uma lista pontilhada. E aqui eu ainda deixo em cima. Fica só o tracinho. A lista pontilhada é pra você criar uma nova camada de texto. E aqui é pra você editar essa camada de texto. Entendeu? Então, se eu clicar aqui, eu vou editar, ó. Segura shift, bota o arroba. E ali vai ficar mais ou menos assim. E a gente pega o arroba. Coloca aqui. Tá? E agora a gente dá um ctrl-j. E vai pegar o nome lá. Do Instagram dela. Volta aqui. Lembra que a gente deu um ctrl-j? Então, você vai apertar T. Clica aqui e dá um ctrl-a. Depois um ctrl-v. E aí a gente só diminui aqui de acordo com a... De acordo com o texto. Tá vendo? Ah, tá muito pequeno. Então, você pode pegar e jogar aqui, ó. Você pode tirar o nome, tá? Tira o nome. Pega aqui... A imagem. Move pra cá. E bota só o arroba. Tem gente que faz assim, entendeu? Tem gente que bota de lado. Aí tem gente que já... É... Deixa eu... Eu tô dando ctrl-z, tá? Tem gente que pega o nome, ó. Dá um enter. Ctrl... Dá, aperta T. Clica, seleciona tudo. Quando tiver selecionado tudo, dá um ctrl-a pra selecionar tudo. Você dá um ctrl-t. E aqui você consegue, ó. No textinho fica essa mãozinha, ó. Seta pro lado, aceta pro outro. Se você clicar e segurar e arrastar, Ele vai aumentando o texto, ó. Tá vendo? Então, você pode fazer isso. Pega aqui o arroba, joga aqui. E a imagem aqui, ó. Tá vendo como é que fica? E aqui você bota a frase, o assunto que você quer, entendeu? É mais ou menos assim que faz o design. Vai ficar desse jeitinho aí mesmo. Eu gostei. É isso aí. Eu usei três cores. O preto, branco e laranja, cara. Tenta usar três cores no máximo, tá bom? Pra salvar, vem arquivo. Salvar como? Salvar no computador. E aí você bota aqui, ó. Photoshop, no tipo, você vai botar PNG, tá? Que é pra web. E salva na partinha que você quiser. E aqui eu vou botar design padrão. Instagram feed. E manda um salvo aí. Depois que salvou, eu vou ver lá como foi que ficou. Dá um duplo clique pra abrir. E ficou desse jeito aí, galera. Então é isso. Se você gostou do tutorial, se você conseguiu compreender, conseguiu fazer seu design aí, deixa o like, se inscreve no canal e fica ligado que vai ter mais vídeo de Photoshop se você curtir vídeo de Photoshop. Então é isso aí. A gente usou coisa simples pra fazer esse design. É um design básico, tá? A gente usou a ferramenta Pentool, que é a ferramenta pra gente fazer seleção. A gente usou a ferramenta de texto, estilo de camada pra gente fazer o design. A gente ficou e tal. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Segue-nos no Instagram. Pelo amor de Deus. Se você não me segue, meu Instagram é esse aqui, ó. Tá? Não é mais Tech Deus. Eu mudei. Agora é alisson__mateus.7. Segue lá pra gente já chegar a 1.000 seguidores. E a gente interage por lá bacana, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau.